Boa noite. Eu sou a Maria Emília Bender, da Livraria Megafauna, e é com imensa alegria que eu estou abrindo essa live com a escritora Djamela Elchit, uma das mais importantes escritoras latino-americanas, dona de uma voz poderosíssima, já aclamada, recebeu inúmeros prêmios, foi traduzida em várias línguas, publicada em vários países. Em 2017, Djamela veio para a edição da Flip daquele ano, quando foi lançado o seu livro Jamais o Fogo Nunca, esse aqui, pela editora Relicário. Nesse livro, a narradora protagonista conversa com seu companheiro e ela relembra sua militância contra o governo Pinochet. Naquele mesmo ano, a editora E-Galáxia publicou um e-book com ensaios da Djamela, A Máquina Pinochet, um e-book no qual foram pinçados alguns ensaios exatamente para essa edição brasileira. É um livro único, digamos. Djamela, na década de 80, um pouco antes, criou e participou de inúmeras performances em Santiago. E houve mesmo quem dissesse que a literatura dela está muito imbricada com as suas performances, como se, isso eu li numa tese, como se espectador e leitor precisassem participar quase que corporeamente. Bom, outra coisa que eu li também, que eu achei muito interessante, a Djamela deve saber, é que ela faz do corpo social, das franjas do corpo social, das bordas, das margens, o centro, o foco do interesse dela. É uma coisa... E isso fica muito claro nesse novo livro que a Relicário está lançando, Forças Especiais, acabou de sair agora, num bloco residencial... O Djamela saiu? Um bloco residencial é tomado pelas tropas milicianas que cercam essa comunidade, que extorquem as pessoas e que querem suborno, e esse cerco vai se fechando a cada página que passa. A protagonista é uma adolescente muito inteligente que se prostitui numa land house. Bom, outra coisa. A Djamela também... O ano passado, em 2020, o Instituto Moreira Salles publicou esse fotolivro, fotobook, que chama O Infarto da Alma. Com o texto da Djamela e fotos de Paz, eu não sei falar direito o sobrenome, Exazuris. São casais apaixonados que se encontram, que se conhecem num hospício muito pobre, há duas horas de Santiago. Diz a Djamela que ela ganhou a fama de autora impenetrável desde o primeiro livro que ela fez, Lumpérica, acho que em 83. E eu gostaria de discordar profundamente, porque a literatura dela penetra até a medula do leitor. É uma coisa que você fica impregnada daquela literatura experimental e maravilhosa e muito, muito forte. A Memória como resistência em Jamais o Fogo Nunca. As escadas dos blocos residenciais tomados pela milícia como uma resistência a essa violência naturalizada. E no Infarto da Alma, uma resistência à supremacia da razão e em nome do amor. E resistência é justamente o nome do livro do Julian Fuchs, que vai fazer a mediação, vai levar a conversa com a Djamela. O Julian Fuchs é o tradutor dos livros dela, pela Relicário. Ele, na faculdade, pelo que eu li, se deparou com a obra dela e, durante dez anos, ele foi de porta em porta das editoras sugerindo que ela fosse traduzida, até que, finalmente, para a Gaudio, do leitor, a Relicário topou. E temos aqui, eu espero que esses sejam os dois primeiros livros de vários, porque é uma literatura maravilhosa. depois de resistência do Fuchs, que fez um verdadeiro strike em todos os prêmios literários daquele ano e do ano seguinte, mas não era a obra de estreia dele, em 2015, Fuchs publicou também o livro, sempre pela Companhia das Letras, A Ocupação, e um que acabou de sair, de não-ficção, que chama Romance. Bom, boa conversa entre vocês. E eu fico aqui na torcida de que o ano que vem a gente possa gravar essas lives e uma outra live com a Dianela também, diretamente da Megafauna, no edifício Copan, aqui em São Paulo. Obrigado, Maria Emília. Olá, Dianela. Uma satisfação. Olá, Dianela. É uma satisfação ter você aqui com a gente. É um prazer essa possibilidade de conversa. e nesse caso não é presencial, mas também é uma boa oportunidade para discutir literatura, os seus livros, e esse trabalho que nós vamos fazer aqui no Brasil, para que a sua obra chegue aos leitores. eu agradeço a todos os organizadores e a todos os organizadores do encontro, a Megafauna, a Relicário e todos os envolvidos. É sempre muito importante fazer esse tipo de coisa para que o livro circule ainda mais. E agora eu vou passar para essa conversa que é livre, não tem por que seguir um roteiro ou responder diretamente as perguntas e as provocações. A proposta é que essa seja uma conversa, um bate-papo. Você sabe que eu tenho uma admiração por você incessante, por todo o rigor com que você escreve, as inquietudes que você tem, e eu explico a mim mesmo por que eu admiro tanto a Diamela? E é algo dessa inquietude que está sempre presente e algo que eu vejo sempre na sua obra há décadas. É uma capacidade de não estar de acordo ou conforme com uma forma única, imediata. É uma disposição de não produzir uma literatura já conformada em todos os sentidos possíveis dessa palavra. Uma literatura, uma obra que não aceita uma noção preconcebida do que deve ser uma obra e que não aceita imperativos estéticos ou mercadológicos como tantos outros ainda seguem. E aquilo que me surpreende muito é essa disposição ou capacidade de rejeitar até os seus próprios imperativos e se renovar em cada obra. é uma obra que se renova continuamente. Bom, aí você já viu quais são os livros que vamos publicar no Brasil e foi você que escolheu e eu quero até voltar um pouquinho e falar de algumas obras de outros momentos, de outro momento que você era também a autora. Nós nunca vamos a forças especiais porque é um livro mais recente e a minha pergunta é se alguma coisa dessa renovação constante estava também aí presente na seleção que você fez. Tem alguma falta de conformidade com alguma obra pretérita ou anterior e qual é o seu olhar para a obra presente com essa escolha dos livros? Olá, Julián. Eu sou muito feliz que a gente esteja aqui conversando porque realmente nós nos comunicamos por e-mail há alguns anos e eu tenho isso muito presente. Foi emocionante para mim quando você decidiu traduzir os meus livros. isso porque realmente se trata de um trabalho muito preciso e porque você escreve. Então, eu acho que é também algo que ajuda nessa veracidade. E, obviamente, nesse sentido eu também estou muito agradecida à Maíra e às palavras generosas da Maria Emília. Realmente foi muito generosa e também quero agradecer a toda a equipe que preparou essa transmissão. Eu estou adorando estar aqui com vocês. Adoraria estar presente mas estamos vivendo momentos inéditos, não? E estamos aqui nesse formato porque o tempo é imperativo e precisamos funcionar de acordo o que nos indicam e o tempo é quem manda, não? Cada livro para mim é um livro único. Ele tem uma forma, um trabalho e eu demoro alguns livros e cada livro é um ano pelo menos e, portanto, é um campo de risco. Cada campo, cada livro é um campo de risco para mim. e quando eu estou diante de um texto é como conseguir que o texto me surpreenda? Ainda que seja raro, efetivamente, vocês devem saber, existem partes do livro que nos surpreendem como autor e eles aparecem aí e causam algum tipo de efeito quando lemos aquilo que foi escrito porque apareceu nessa página obviamente impulsada por vários fatores sociais, políticos, de memória ou familiares e tudo isso chega e é e se independiza e aparece e precisamos seguir aceitando. no meu caso deixa eu ver tudo é insuficiente para mim, Juliana não existe nenhum livro que eu não ache que é insuficiente para mim é sempre assim e quando existe essa área que é me surpreendente às vezes tem falta dez páginas para terminar o livro e é ali que aparece essa surpresa que me dá sentido que antes eu não tinha contemplado e ali basta para que eu pense que esse livro é válido e eu sempre passei por isso com todos os livros e essa é essa faixa essa franja de sentido que me impulsionou para que esse livro fosse publicado o primeiro livro foi entrar em vários espaços simultâneos escrever o que significa publicar e passar a ser uma autora que assina uma capa de um livro e qual é a diferença desse livro e eu mesma como ele se desprende como eu me desprendo do livro que para mim é um fato que acontece até rápido o livro já não me pertence mais então existem momentos que para mim no momento da escrita foram muito significativos e nesse sentido eu não quero deixar passar esse tempo sem essas forças especiais eu sei que tinham outras opções mas esse bom ele não foi o último que eu escrevi mas foi um livro que me desafiou muito em muitos sentidos no sentido da segregação que as nossas cidades realmente estão formadas a partir dessas pegadas e essas fronteiras essas marcas onde existem vidas codificadas e essas são codificadas de outra forma do que não aquelas oficiais e tradicionais então eu pensei em dois eixos um que fosse as forças especiais da polícia que nós conhecemos mas também as forças especiais que se requerem para viver nesses espaços onde precisamos resistir então por outro lado também tinha um desafio para mim eu sou uma uma senhora né e eu queria falar então das pautas das políticas do politicamente não do politicamente correto então nesse sentido foi um desafio para mim escrever um texto baseado numa jovem é como se fosse atravessar os tempos e entrar nisso e realmente foi assim durante esse tempo eu fui um bloco eu subi desci a todos esses lugares eu olhei eu pensei neles e foi uma experiência muito interessante saber também que esses espaços desagregados de uma ou outra forma estão fora do imaginário social e é uma é algo até que inclui o intelectual e esse processo foi para mim até doloroso e eu pensei sinceramente que não era um livro para um público para um público mais velho eu para mim o que importava era fazer o livro por isso eu pensei nesse livro e não tem como fazer algo que você coloque um igual ao outro mas algo que vai desse número da favela que compartilhamos porque toda a América Latina tem esse espaço fechado encapsulado com vida e que se desenvolve ausente da vida pública ou não é aceita ou dessa vida as margens dessa vida burguesa e foi um desafio obviamente e cada livro além das suas imperfeições ele tem um sentido para mim se eu tivesse que olhar para trás se fosse possível ir caminhar para trás eu acho que cada livro tem um momento e como você falou o grande desafio e eu acho que para todos aqueles que escrevem é não escrever sempre o mesmo livro ou seja não escrever se não existe um material que é seu e é novo então por isso existe uma pausa entre um livro e o outro bom por um momento mais curto eu senti também essa parte do autor como a Maria Emília falou isso que você está nos falando nos domina e nos ocupa muito com muita força então o sentimento pode ser esse também na hora da tradução e falando de forças especiais que é um livro riquíssimo e que fala como você falou de uma ampla realidade da América Latina das comunidades periféricas que podem ser as favelas no Brasil ou esse bloco no Chile essa comunidade e no Brasil nesse momento e em outros também está tocando a todos nós muito diretamente você escreve de uma maneira muito crua com relação ao racismo a violência as forças policiais o autoritarismo os seus braços armados e brutais e aí então nós chegamos nessa sensação que eu tinha quando eu lia e também quando eu fazia a tradução é que chegamos às bordas da sua desumanização ou de uma desumanidade que está contraposta por essa ideia de forças especiais forças de resistência e que não chegamos a sentir com tanta presença e potência como aquele outro lado do desumano então a pergunta é como fazer uma literatura e essa pergunta talvez é um pouco vazia desculpe mas como fazer literatura com um tema como esse sem que a própria literatura seja desumanizada nela mesma Juliane eu acredito que no literário deveria estar baseado para alguns uma poética o interessante quando você faz literatura é se sem ir se usar de uma poética e entender que todo espaço é contínuo e poético você vai num restaurante popular por exemplo você vê uma poética você vai num salão de dança tem uma poética uma poética com as roupas os corpos se você sai dos modelos oficiais você vê que essa poética ela está mais excluída e mais dominada pela hegemonia mas o ponto é como dar ao escritor essa poética eu reconheço a poética dos espaços isso sim dos corpos das falas das linguagens do acadêmico eu reconheço inteiramente porque aquilo que é entendido como falha gramatical por exemplo no Chile a gente fala que esperamos que não faça frio mas falamos não faz frio esperamos que não faz frio é como uma falta gramatical mas isso é toda uma comunidade que fala desse jeito então falar que não faz frio quer dizer que todos eles decidiram falar dessa forma e se a pessoa que é entre aspas letrada mais pedagogizada se ela entende quando você fala ah espero que não faz frio e ela entende é porque ela também assumiu isso e ela ela vê-se todo em camadas e eu penso que nessas linguagens existe uma poética e existe uma construção de extraordinária porque não é algo pequeno construir da linguagem a linguagem comunitária e popular que vem de diferentes tradições que vem de diferentes tradições e comunidades então para mim o ponto para evitar então essa desumanização que você falou na verdade seria variar um pouco o mercado editorial e os requisitos que há um mercado mais centralizado que é como recorrer a essa estética a partir dessa estética literária desde a minha perspectiva deixando que ela flua sem um controle doentio mas sim nos arriscando para que então você possa até cambalear em algum momento se isso for necessário se for necessário cambalear na escritura eu permito isso mais do que reprimir eu acho que precisamos permitir e que possa vir aquilo precisa vir nesse caso por exemplo com relação às armas eu usei o que chegou eu nunca tinha pensado em toda a minha vida escrever uma coisa assim eu nunca falei é isso simplesmente quando apareceu a primeira arma e apareceu porque ali tinha sentido naquele espaço é porque tem sentido é como se fosse um teto é um teto que está aí nesse lugar e essas armas estão aí para esses lugares então é como dizer ok ele chegou tudo bem e isso me permitiu também trabalhar essa pausa da poética as frases longas eu reconheço na verdade que eu estou muito centrada na escritura muito enfocada na escritura é possível que eu tenha um apego até excessivo na escritura mas a verdade é que esse é o trabalho que eu me propus fazer eu entendo que talvez uma outra pessoa poderia pensar talvez em argumento em outros pontos em algumas outras coisas que pode haver num argumento mas o meu caso em particular seria no desafio da letra como então seria como convocar temas que não são tradicionais desde o ponto de vista da palavra desassociar palavras e juntá-las em outro registro e nesse sentido então as armas me permitiram trabalhar pausas trabalhar frases e dar a isso um marco geral uma visão geral de tudo isso o que podemos instruir com isso bom já vamos passar para uma discussão mais de linguagem e estilo que eu acho que é importante em tudo que você faz e nesse livro em particular Alice está muito presente nessa pausa por armas ou por vírgulas e pontos mas antes eu gostaria de voltar a noção de inconformidade nós tínhamos falado num aspecto estético e formal também está presente um inconformismo político nos seus romances são romances com com muito envolvimento mas nunca é panfletária não nos enche de falsas esperanças que às vezes podemos perceber nos romances políticos e ao contrário existe um pessimismo muito forte muito duro em algumas passagens e a todos nós como leitores é algo que nos afeta nos incomoda nos tira do nosso eixo e estamos sempre com uma relação com esse pessimismo possível então eu fiquei pensando se essa seria uma função da literatura nos nossos tempos nos tempos que estamos vivendo ou que já vivemos antes no nosso continente eu sei que esse é um problema pensar a função da literatura vamos evitar essa palavra mas eu vou falar agora de ver o erro da situação da irresponsabilidade talvez esse seria um propósito possível para a literatura presente como você falou eu acho que as primeiras funções políticas vou falar de mim só vale para mim com relação a questão literária é incidir nos próprios marcos literários a literatura tem normativas que vem de diferentes lugares e dentro desses múltiplos lugares que eles provém eles vêm também de temas políticos e sociais a literatura não é pura entre aspas a literatura é parte dos tecidos políticos e culturais e portanto existe muitas vezes uma possibilidade de que grandes editoriais escrevam o livro isso acontece às vezes ou seja eles promovem e produzem livros de maneira funcional e com isso também acaba já alcançado possíveis leitores então esse é um pacote é um pacote intenso e como tudo é político e aí nesse sentido isso tem feito com que eu batalhe dentro das normativas literárias porque isso eu também considero político é dizer que às vezes o visitar o espaço literário a partir de outro lugar buscando essa proeminência que às vezes o campo literário te dá de maneira um pouco arbitrária ou seja às vezes pensam que o literário não tem meta a única meta que nós temos é aquilo que nós falamos se dermos sorte produzimos livros com tudo que isso implica quando ninguém te espera não existe um compromisso prévio sobre esse livro porque você não quer receber esse livro antecipadamente ao momento dele isso é o meu ponto de vista então se você consegue colocar essa letra num campo vou exagerar um campo minado por políticos literários que não são inocentes que não são casuais e que isso acontece sempre aconteceu e eu não estou colocando aqui ninguém num campo de batalha mas procurando uma entrada sem ocupar esse formato esse é meu interesse político incidir nesse campo que é na verdade uma tarefa fundamental e por último sim nós vivemos tempos muito complexos e a essa altura eu já vivi quase de tudo eu acho que já não me falta nada para viver eu posso morrer pensando que eu já vivi de tudo politicamente falando obviamente na vida pessoal eu vivi o que pude mas do ponto de vista político eu conheci diversas formas de controle de manejo social e novas categorias como no Chile essa categoria que está desaparecendo e agora estamos num processo de constituinte e precisamos votar várias vezes curiosamente no meio de uma pandemia nós precisamos ir muitas vezes às urnas por vários motivos e um dos motivos foi para escolher a constituinte e o que acontece ali é que ainda os desaparecidos estão nas listas de eleitores porque essa categoria é uma categoria intermediária onde a pessoa não está nem viva nem morta por isso existe muitos registros eleitorais com os detidos e desaparecidos da ditadura e além desses fatos precisos eu quero dizer que não existe um ato político onde eu já não estive existe um sinal e nesse caso é de esperar a esses desaparecidos para que vão votar porque eles estão inscritos nos registros eleitorais mesmo que há 40 anos estão como desaparecidos então existe uma camada sobreposta que você não pode deixar de lado e a mim é interessante unir esses sentidos como hoje em dia no ano 2021 pessoas que foram dadas como desaparecidas na terceira parte do século 20 mais ou menos no ano de 75 ainda pesam para votar a mudança da constituinte instalada pelo Pinochet então isso é muito sutil e pode ser que alguém até nem pense nisso ou pense muito nisso mas nesse sentido essas camadas políticas e culturais que vão se sobrepondo é a história e eu não posso deixar de pensar nisso obviamente nós podemos pensar o trabalho temos feito a partir da família também como um campo político e eu acho que em tudo tem um paradoxo permanente a família a lei enfim então eu me interesso na verdade em entrar nessas camadas e também acho que não podemos estar às margens de como essa realidade funciona de maneira tão surpreendente ou até muito óbvia com relação ao exercício do poder é como se fosse fácil e também existem aí outros poderes que acaba lançando todo esse poder tosco e precisamos estar atentos porque é nossa função também quando nós fazemos o trabalho literário exercendo a escritura e por outro lado não é que eu quero olhar para isso mas é uma coisa que eu não consigo não olhar para isso não é que eu tenho um problema na cabeça e fico olhando para aí não mas o que está lá fora invade o meu imaginário e sempre foi assim até hoje eu falo do que eu vejo em silêncio então vemos que existe uma continuidade dos processos históricos e dos tempos e que tem uma continuidade literária então começamos falando de uma coisa e já nos aproximamos muito por exemplo de Hamas Fogo Nunca Jamais Fogo Nunca que está claramente essa figura do militante e daquele que é preso em algum momento com um olhar mais marcado pelo passado devido do horror da ditadura de outras décadas e outros países da perseguição da tortura enquanto que em forças especiais estamos mais atentos à violência persistente do passado no presente e aí eu sinto que existe um movimento conjunto de escritores da América Latina que fazem essa mesma tem esse mesmo movimento que passa dão uma olhada sobre o trauma histórico e passam a olhar o trauma presente que é o que vemos na sua obra e é um movimento coletivo você acha que é um movimento coletivo isso que você falava de descaráter político que pode existir numa família e por muito tempo aqui nos nossos países vimos uma literatura familiar que via o impacto sobre a família e as histórias pessoais da violência da violência oficial e agora às vezes nós vemos esses mesmos autores pensando no presente tentando encontrar um destino um caminho literário nesse olhar para o autoritarismo atual e o que você acha como se justifica essa mudança de foco como se explica isso historicamente o que pertence qual sentido essa passagem de olhar o trauma histórico ao trauma presente pode representar eu acho na verdade bom deixa eu ver a partir da minha perspectiva do meu ponto de vista não existe forma política dominante que não passe a violência e onde a ditadura é o seu momento mais eloquente porque existe uma aliança entre poderes estaduais estatais militares entendendo que o super poder é o militar mas eu acho que não exista um sistema que não tenha que não exerça algum tipo de violência sobre os habitantes entre eles a mais violência é a maior violência em relação aos jovens né pelo medo que ela provoca como sujeito mais passional e energizado então nesse sentido quando eu escrevi Jamais o Fogo eu pensei na figura do militante eu pessoalmente nunca militei em nenhum partido eu sempre me defini na verdade eu nunca vim de uma comunidade de esquerda e eu uso isso sem pensar muito o que é a direita ou a esquerda eu sigo mais essa figura francesa e estou mais do lado da plebe e aí nesse sentido obviamente que na minha geração militaram massivamente muitos eu não militei mas eu compartilhava o mesmo desejo de mudança nas nossas relações sociais etc mas enfim depois eu vi como esses militantes num projeto que não conseguia conter as energias que eles tinham esse desejo e eles viam que o que tinha sentido para eles nesse caso era basicamente esses problemas sociais e eles iam detidos e aí chegávamos nessas conversas no século XXI onde eles foram eram presos e isso é algo que me interessou muito eu pensei até algo além da escrita mas surgiu esse romance e isso me impressionou muito porque ainda que eu escrevi sobre a ditadura meu primeiro romance eu escrevi sobre a ditadura e a publiquei sobre a ditadura mas eu nunca pude usar a palavra ditadura porque parecia que era algo tão intenso que se eu nomeasse isso ela se diminuía como se fosse um relato linear e equivocado e que não estava de acordo porque estava em todos os lugares era uma energia psicossomática que cresce e se invade todas as áreas então eu escrevi e publiquei sobre a ditadura dois livros e ainda mais eu tinha um escritório que autorizava as publicações tinha um censur alguém da censura oficial com um letreiro lá fora e todos que queriam escrever precisavam levar o livro para que ele fosse livro eles poderiam publicar mas o livro às vezes não ia para a livraria e muitas pessoas que militaram com muita gentileza e risco queriam ir à livraria e aí o meu livro ele estava aí no meu escritório porque eu não poderia colocar na livraria depois eu vi aquele que me autorizou publicar o primeiro livro e quem assinou foi o vice-ministro do interior o ministro do interior era a figura mais forte naquele tempo era o ministro do Pinochet e quem autorizou foi o vice-ministro e eu pensava que não existiria essa pessoa que estaria ali deixando o seu cargo de lado para ler livros e autorizá-los eu achava terrível essa prática mas enfim depois eu me encontrei com ele pedi permissão e aí o livro foi publicado então Juliano eu acho que sim existe uma contingência e a gente não pode evadir dessa contingência mas precisamos ter cuidado para não nos precipitar sobre essa contingência para não tragá-la porque existem aí umas bordas para onde entrar eu acho que precisamos ter cuidado com esses marcos históricos precisamos entrar de alguma forma para contê-lo sem esgotá-lo é isso que eu penso então quando você falava da literatura mais panfletária isso tem uma ocupação total de uma superfície e aí se eu penso em como entrar e como acabar um pouco com essa pressa de poder esgotar todos esses eventos isso para mim é até perturbador escrever por exemplo sobre a gripe nesse momento na sua totalidade enfim existem muitos e como entrar nesse tema da respiração esse é o ponto nós não precisamos dar conta de tudo falar de tudo mas sim por exemplo como respira agora com essa enfermidade então aqui sim eu estou de acordo as pessoas passam e essa é a minha perspectiva que pode estar completamente equivocada mas eu acho que precisamos ter cuidado para que justamente temas muito complexos não percam a sua complexidade para que não seja reduzido bom com isso então acho que podemos passar para a forma com que você foge de uma simplicidade que é até do seu título do seu estilo tão singular e que se manifesta na escolha inesperada de palavras em retornar sempre para as mesmas palavras transtornadas alteradas e que significam sempre novas coisas e para um tradutor às vezes é um pouco desesperador esse processo porque precisamos encontrar formas de dizer algo novo e também com uma sintaxe muito própria às vezes uma vírgula um ponto são expressões latentes da sua presença como autora numa composição que deve se valer também do sentido e do silêncio que está em forças especiais como ponto como vírgula e também às vezes como armas e a menção dessas armas que funcionam como pausas e interrupções na narrativa como você falou é um desafio te traduzir isso eu posso te dizer porque está esse sentido instável todo o tempo e tudo muito bem pensado e rigoroso e eu queria saber se é um desafio escrever assim ou se você se reconhece nesse sentido se é parte do que você é como escritora na verdade eu sou um pouco crítica eu releio e falo bom isso não uma superfície que está sendo escrita eu penso que a escrita ela é insuficiente não a detecção do texto mas a escrita então eu volto e esse já é um desafio e aí eu falo não isso é medíocre completamente medíocre e aí eu volto amanhã e aí à tarde eu penso não eu falo é medíocre não e aí eu tenho umas interrogantes ou seja eu falo será que eu estou segura quando eu termino um romance não eu penso bom terminei um trabalho e eu sempre tenho perguntas por exemplo o livro que a Maria Emília falava do infarto da alma eu sempre achei que ele poderia ser muito mais intenso e eu sempre acho que eu deveria ir mais longe ter entrado mais ainda faltou algo então mas enfim eu aceito essa falha porque ainda temos aí um trabalho um ofício artesanal e o artesanato não é caracterizado pela sua perfeição não como não como uma fabricação em série que tem uma fabricação perfeita então eu acho que o nosso ofício é artesanal e precisa estar configurado em algo que é artesanal como encontrar a frase a palavra onde colocar a vírgula tudo isso é artesanal então precisamos ver nesse sentido essas imperfeições e aí eu permito isso não porque outras pessoas vão me perdoar não quero dizer isso eu quero dizer que eu permito que isso aconteça porque eu vejo que esse é um trabalho artesanal e que eu estou fazendo tudo possível pelo meu artesanato mas que é possível que eu não tenha conseguido um lugar talvez mais importante e é isso que me mobiliza também para fazer depois outro livro quando eu sei que tem algo que ainda ficou pendente e esse outro livro vai precisar procurar isso sabendo também o que foi que talvez eu não consiga mas enfim para mim William o ponto é esse espaço mais de liberdade não tão convencional mas que simplesmente tem a ver em como você deixa de viver o que você vive entre um espaço e o outro e tem a ver com essa espécie de artesanato que eu estou falando não é porque nós queremos nos fugar nessa prática e depois voltar isso também é algo extraordinário porque efetivamente você pode sair e entrar em outro espaço muito mais amplo e que não termina de te pertencer e a vida cotidiana está mais próxima do seu controle ou vitimação não importa e por isso a literatura é um espaço mais amplo onde você viaja por uma série de lugares então para mim é um privilégio escrever porque o sistema não está pensado que eu sou escritora e você é escritor não está pensado para outra coisa para nós então quando a gente vê esse algo que foi programado e ele isso assusta um pouco até que se legitima e no começo as pessoas ficam assim de boca aberta porque você tomou essa decisão mas depois eles se acostumam te perdoam por ter fugido ter feito essa fuga mas não tem a ver com perfeição perfeição mas sim com um ritmo eu tenho um ritmo de escrita na cabeça e eu preciso eu tenho uma sonoridade na minha cabeça e eu vou seguindo isso não como uma dança porque isso poderia ser estereotipado mas é um ritmo também que soa de uma determinada forma e é um trabalho encontrar esse momento em que duas palavras se encontram e que cria um sentido que não tinha sido pensado antes por mim mas eu acho realmente desafiador e por outro lado em outros registros é igual não muda porque eu publiquei um livro não muda nem um pouquinho eu sou a mesma igualzinha não tinha nada que tenha sido modificou como pessoa porque como eu estudei literatura as pessoas realmente são formadas em literatura e eu tenho uma precisão com relação a pessoas mais afim no sentido político e tem sido positivo seguir essa rota nessa vida longa que eu tenho com os meus livros que vão ficando ali na estante e depois eu sigo a minha vida interessante essa concepção de uma escrita artesanal e que é muito latente nos seus textos a gente percebe isso de forma concreta o que eu estava pensando como faz esse desafio que está em criar com um estilo tão próprio literário e estar continuamente nesse estilo de Amela em que a gente encontra nesses livros em vários aspectos e que está presente de novo mas com novas vozes e principalmente olhando a voz que é a voz do outro não necessariamente a tua voz o teu narrador está de um outro lugar literário e o que me pergunto então existem algumas mudanças de sensibilidade no presente uma percepção de que se deve evitar talvez ocupar com uma potência desmensurada a voz do outro ou essa alteridade invadir essa alteridade ou evitar de invadi-la com um olhar alheio como acontece com a nossa literatura eu sinto que existe uma diferença necessária nesse momento mesmo que sutil de que a voz do outro ocupe a nossa voz dar espaço a ele nos nossos livros não o contrário não uma ocupação nossa de uma forma violenta e o seu narrador eu sinto isso no teu estilo a possibilidade de construção de uma voz híbrida e um discurso ao mesmo tempo letrado entre aspas e popular um encontro de mundos em que você como autora não está ausente então eu pergunto alguma coisa disso te preocupa tem essa mudança algo que te ocupa de alguma forma ou isso é algo não linear o que você falou realmente é muito importante e no meu caso é também muito significativo como entrar na alteridade mas também com outra idade deixa eu ver algo que não é meu respeito para mim aqui o ponto é justamente essa brincadeira de que para o outro vale tudo e trabalhar pelo outro com uma imagem mais elaborada e não se trata que o outro que o popular seja atrapalhado de uma forma tosca porque essa tosquidade com que você trabalha o popular demonstra um não saber quando você faz essa caricatura do outro precisamos ter o cuidado um cuidado enorme se trata de uma construção literária não de uma cópia ou uma caricatura entrando por esse lado rústico mas sim de entender a estética e a sua densidade a estética está em todo lugar onde você entra você vê uma estética e existe uma complexidade e você pode dar voltas e mais voltas dentro dessa estética então eu sempre tenho muito cuidado e me produz até um pouco de tensão uma literatura que trabalha o outro como você acha que deve ser o outro e esse olhar é algo que faz que o sujeito seja encurtado no seu paradóxico e na sua bondade mas também no seu lado mais negativo enfim então não se trata de estabelecer somente uma cura para o outro ou eu também não sou malévola mas sim se trata de pensar numa construção no meu caso eu vivi isso muito intensamente justamente quando eu fui para a feira literária porque ela é a que mobiliza os romances as ficções e aí eu vou e penso não eu sei o que eu estou fazendo eu acho que eu tenho uma capacidade de viajar de ser outra de mim e eu já fui outra muitas vezes porque eu não tenho uma vida tão linear ou uma origem tão linear então eu tenho alguns saberes que me permitem entrar nessas personagens de ficção então num momento eu me encontrei com um sujeito esquizofrênico que vivia na rua e que tinha um discurso muito intenso desculpa alucinante e extraordinário e ele vivia na rua e eu fui por três anos visitá-lo fui com uma amiga que infelizmente ela morreu há pouco tempo e ainda não me recuperei disso e eu quando fui o quarto ano ali visitá-lo ele não estava e aí eu decidi fazer um livro com as suas falas com tudo que ele conversou comigo são três conversas que foram conversas extraordinárias e aí o que eu fiz foi transcrever essas conversas eu demorei muito porque eu queria saber onde colocar o ponto porque era uma oralidade e não era e era muito circular na verdade e eu fiz um prólogo e todo demais eu consegui com o Francisco Serrer que é um editor de artes visuais que ele publicasse e ele falou que sim e eu não sabia o que fazer com esse livro eu nunca tinha lido um livro assim na verdade então como publicar um livro assim e aí ele me disse bom que bom e aqui ele falou o ponto é o que você fala e como trabalhar esse outro e eu pensei que era bom que essa voz tão alucinante chegasse a um objeto livre para mim era importante isso politicamente e eu senti que eu tinha feito um bom pacto com esse livro eu nunca soube o nome desse homem porque ele era Deus você não fala com Deus e ele só ele falava eu não sei o seu nome e ele tinha três personagens que davam volta senhor covin lengo e pai meu e eu encontrei ali o título padre meu pai meu e aí coloquei o meu nome e numa parte sutil esse título o padre é meu e à medida que eu eu me vi filha desse pai e eu eu pude ter isso esse respeito por esse tipo de texto que você deve ter cuidado quando você sai desse lugar da ficção então mesmo com o infarto que é um livro psiquiátrico são pessoas confinadas que tinham perdido todos os seus direitos quando você faz um livro assim pode ser realmente um livro que chama atenção até certo ponto é mórbido então você tem que tomar cuidado com isso e aí eu pensei também que tinha casais apaixonados mas aqui obviamente não fala de um casal apaixonado normal não você tem uma segurança mas você vive num hospital psiquiátrico do qual você não vai sair nunca mais então eu pensei ali em ver como formular como o amor se formulava aí e aí eu fui para a época medieval e li poemas amorosos porque a literatura produz amor efetivamente a poesia produz amor então eu li esses textos medievais li poesias árabes e vi como foi formulado para poder escrever o livro sobre casais que estavam nesse hospital psiquiátrico na região metropolitana de Santiago então foi como fazer uma operação para chegar a esse outro e eu tenho isso muito presente e nesse caso procurar a fundação do amor nesse meio eu fui procurar os poemas em castelhano ou com o padre o padre eu fui buscar alguma equivalência em algum lugar e eu realmente percebi que eu renovei essa fala eu percebi que não fui eu que escrevi se foram eles foram viagens realmente eu viajei aquilo que eu vi e que eu me identifico com o que eu sou enquanto você explicava a concepção de o padre eu lembrei de um livro de um escritor chamado Leonardo Vilaforte que é Escrever Sem Escrever que é justamente um livro que a gente foge dessa configuração de um texto fundado por um autor e se aproxima das palavras do outro como nesse caso e em vários sentidos eu acho que romancistas contemporâneos estão escrevendo assim se afastando daquilo que seria uma composição muito fechada de um romance com uma visão mais antiquada daquilo que deve ser uma escrita nesse sentido e já associando a uma pergunta que eu queria fazer já algum já desde o começo talvez a luz dos estudos coloniais que podem ter uma relevância nesse pensamento de literatura se é possível se afastar de verdade de uma referência de romance europeu e começar a construir uma tradição efetivamente latino-americana ou se já estamos fazendo isso há décadas e se já pode ser visto isso no nosso continente e então se talvez nessa forma de escrever sem escrever ou escrever escutando e escrever olhando o outro se nisso você pode fundar um novo tipo de romance que não seja tão visitado por uma tradição alheia que não é nossa e que não nos define bom eu acho como o barroco latino-americano estou pensando aqui na construção o artesão que elaborou nessas construções europeias colocou ali o seu ponto e ele modificou coisas circunstanciais mas pontuais fazendo com que a grande estrutura se mantivesse mas tinha mudanças já presentes então eu acho que essa literatura subsidiária talvez de modelos europeus elas ficam nessa ficam suscetíveis a isso mas existem outras escritas que já ingressaram nessas localidades algo que vai além dessa conexão porque obviamente a literatura vai além do geológico onde se encontram identidades e poderíamos pensar em Foner por um lado e Rufor ou Lovantune em Portugal ou seja podemos falar dos três falando por exemplo de Lovantune e se podemos unir então essa esse trajeto sem que ele seja tão subsidiar um ao outro mas que sejam coisas que estão aí que vão continuar listando a partir da literatura de ali em diante obviamente existem temas colonizados e que tem a ver obviamente com uma gestão um pouco ingênua existe uma ingenuidade realmente em relação ao não objeto e isso nós podemos deixar de lado porque as pessoas devem querer fazer o que querem não devem fazer o que querem mas existem momentos na literatura que é realmente surpreendente e eu penso numa obra dos 60 de Carlos Gruyere é um romance que é de um garoto metade menino garoto metade cachorro e que nasce numa casa de operários e como esse garoto imita cachorro imita menino e ele chama Bobby que é um nome que todos os cachorros chilenos tinham nessa época e como circula e a diferença essa esse é um texto pré-fucon mas tem um castigo das instituições ao indisciplinado nesse caso essa relação do corpo foi por não discipliná-lo e como a sociedade o vê e é um romance super interessante porque está presente a família o professor a pedagogia que está nesse lado interdisciplinar o que fazer com essa criança com patas de cachorro como castigá-lo e finalmente a última instância é a polícia que finalmente esse garoto cachorro quando ele percebe que vai ser preso pela polícia ele tira todos os cachorros do bairro porque ele é uma criança ele tem essa vantagem e ele pega todos os cachorros do bairro e vão todos a correr então é um romance extraordinário muito interessante e não somente devido a sua trama que já é muito extraordinária por si só mas pela sua escrita é uma escrita com muita intensidade que quebra com todos os parâmetros é super intenso 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 e não dá nenhuma trégua é incessante como a escrita de um cachorro que vai correndo e isso para mim foi extraordinário e essa escrita que são significativas obviamente não estão na primeira linha porque o seu projeto foi muito radical então caem no esquecimento e no Chile com a ditadura foram rompidos o que é memorialista também foi quebrada a tradição e isso ficou porque o neoliberalismo é contra a memória e você que na verdade o que existe é só o atual a atualidade e basicamente a ideia da compra da dívida e etc então os mais jovens precisavam se inscrever e para isso romper com o passado porque é um presente muito competitivo ou era visto como muito competitivo ou foi pensado como muito competitivo e qualquer corrida desse garoto por exemplo com patas de cachorro com alguma diferença obviamente poderia afetar a todos porque também eu não entendo como uma escrita tão poderosa e com um texto tão bem pensado como esse ficou esquecido e agora recentemente saiu uma edição numa editora universitária eu já falei muito desse livro porque eu acho que ele é fascinante e eu sou um pouco obsessiva então eu fico escrevendo 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 e aí eu fico até um pouco presa ali um pouco exagerado mas é muito interessante realmente e eu acho que essa escrita sempre vai estar presente porque é inevitável tem a ver com desejo pertencer são fantasias literárias que não são exatamente assim enfim enfim que o importante é pensar então de uma forma mais autônoma muito mais autônoma eu leio muito a Fani e está tudo riscado até eu acho que a literatura é muito louca e menos pragmática e na verdade até isso é bom eu na verdade quando eu comecei a publicar existia uma constante né de que a gente não entendia e aí eu pensei bom óbvio o que que eu vou fazer isso ah não posso fazer nada e aí depois eu mudei a direção e eu acho que tem uma complexidade em todos os lugares a escrita não é transparente a oralidade não é transparente o sujeito não é transparente e agora olha só nesse tempo todo tão longo nunca pensei que iria publicar no Brasil não era algo nunca pensei ah onde eu vou publicar onde não vou publicar quando a Maíra me convidou foi uma surpresa quando você me escreveu há muitos anos e eu falei que sim que não teria problema que essa e eu até falei que não era muito centrista e eu pensei que era um pouco difícil mas eu tenho dois livros no Brasil e isso é uma surpresa e que você seja o meu tradutor é uma surpresa e isso é o que a literatura faz ela te surpreende por aquilo que não estava programado então eu vivi assim muito mais algo que não é talvez uma carreira literária porque para mim isso é um pouco problemático por isso eu trabalhei a minha vida toda e não fazer disso um trabalho da literatura um trabalho o trabalho é escrita e é o que eu posso fazer mas tem sido fabuloso esse encontro por exemplo que nós estamos tendo eu jamais na minha vida tinha pensado nisso eu me lembro muito bem desse momento há alguns anos quando eu te escrevi e você estava eu estava animado procurando editorias editoras estava aí cheio dessa ideia de publicar os seus livros e você tranquilamente falou sim se não der certo tudo bem você tinha toda uma tranquilidade e num lugar de tanta vaidade que é a literatura eu achei isso admirável essa tranquilidade de ver que a sua função é escrever e o que acontece com os livros é o que acontece e é algo que nos surpreende bom já está acabando o nosso tempo não temos muito mais como seguir mas eu faço aqui uma última pergunta para não terminar assim abruptamente que é até protocolar né para saber como você vai continuar escrevendo e bom justamente nesse tempo em que se anuncia talvez um tempo de horror e tristeza e que precipitadamente teremos uma chuva de romances sobre a pandemia e temas sanitários livros sobre o caos você vai aderir a essa tendência ou você vai se manter à parte o que podemos esperar o que os seus leitores brasileiros podem esperar bom nesse momento nesse tempo tão radical principalmente no caso chileno sobre esse estampido social que tem sido muito intenso e que continua vigente latente e junto às mortes né algo muito forte muito poderoso e justamente eu estava lendo um livro na pandemia durante o ano passado na Argentina e eu nunca falei da pandemia eu estava escrevendo na verdade em meio a pandemia naquele momento forte quando começou realmente que era até um pouco futurista ou pós-apocalíptico e estou pensando eu já comecei esse livro esse romance mas ainda tem 16 páginas então falta está faltando então eu estou tentando trabalhar nisso pensando se vou conseguir fazer isso mas eu estou interessada em em pensar como relatar isso eu estou pensando num relato em algo que nós os escritores você e eu aquilo que se revela de como conseguir uma página a mais como conseguir uma página a mais em relação ao projeto literário que nós temos então eu estou trabalhando nesse caminho em uma página a mais uma página a mais uma página de cada vez e para mim esse é um tema que vem se desvelando uma página outra página outra página até que o livro ou o romance diz por si só terminei então eu estou trabalhando de página em página e como passar uma página a mais estou pensando nos relatos então tenho esse interesse é difícil falar passar a página para o real e escrever e passar por essa página mais difícil ainda então eu estou dando o tempo para mim tranquilamente para fazer isso e se vocês não vierem ao Chile nós teremos coisas para celebrar aqui de novos amanheceres mais diversos na convenção há uma representação muito ampla o que é muito interessante dos povos originários as primeiras nações como eles são chamadas para eles mesmos e que estão presentes em toda a nossa geografia com muita diversidade tem convencionais que estão doentes de câncer e existe um arco impredisível que nunca foi dominado ou que foi pensado pelas elites e que continua sendo operada e eles estão entrando num lugar onde eles não tinham parte então é bom até para deixar essas tensões locais do Brasil vir aqui no Chile ver essa abertura extraordinária eu quero agradecer a Maíra e a você estou muito emocionada realmente quero agradecer a essa transmissão e vamos continuar até quando der para seguir muito obrigada Diamela sempre trazendo palavras interessantes e é maravilhoso ver que temos palavras de esperança do Chile num momento quase improvável desde a nossa perspectiva brasileira muito obrigada por isso também e por esse bom bate-papo e esses saberes muito obrigada a todos a toda da organização um abraço a todos tchau 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 tchau